Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger, seja bem-vindo a mais um vídeo. Temos todas as informações da GoFest 2024, são três cidades. Temos a cidade de Madri, na Espanha, temos a cidade de Nova Iorque e temos a cidade também no Japão, que eu esqueci o nome agora. Mas a gente vai ver agora tudo junto, é Sendai, Sendai em Japão, beleza? Então vamos lá, vamos para o primeiro de tudo, que é o videozinho, que é a continuação do videozinho que rolou anteriormente. Então vamos ver junto, que erro também não vi, então a gente vai ver aí e vai reagir junto. Agora sim, está mostrando aí os locais. Alguns pokémon que vão aparecer. Madri e Espanha. Só para vocês perceberem, cada um vai ser em um mês, tá? Então a gente começa com o mês de maio para junho e depois vem aí junho, que é Madri e depois julho. Maravilha. E aí vem agora Nova Iorque, dia 5 a 7 de julho. Mostrou uma metagross. Então assim, mostrou que cada local está mostrando alguns pokémon diferentão, né? Aqui a gente tem Lickitung e tudo mais. Aqui a gente tem o Lapras lá no Japão. Então eu imagino que isso também vai ser... Por conta, dependendo de onde você estiver, vai ter pokémon diferente, tá? Vai aparecer o Jangu ali também. Beleza? E tem o Global, que é na sequência, que vai ser dia 13 e 14 de julho. O que é muito bacana. Bom, vamos comentar agora sobre o que vai acontecer. Essa aqui é a página oficial do Pokémon Go Fest 2024. A gente tem alguns pokémon que estão aparecendo aqui. E você pode perceber que é o que? Relacionado ao Sun and Moon. Ah, né? O Sol e a Lua. Então a gente tem aqui o Pikachu utilizando a Tiara do Sol. E ali atrás tem o Pikachu com a Tiara da Lua. Ela é também de outros pokémon, tá bom? A gente tem aqui os três locais que a gente já comentou. Cada local vai ter a sua parte específica. A gente também tem a parte Global, beleza? Então vamos primeiro para o Global juntos. E depois a gente fala sobre a parte aí de cada um dos lugares. Porque o Global é todo mundo que vai, né? Então assim, tem alguns que vão, mas não é todo mundo que vai. Então a gente pode ver o que, o que. Vamos aqui, vamos direto no todo mundo. No Global vai ser dia 13 e dia 14. E a gente vai ter um evento onde você pode comprar o ingresso também, tá? Então assim, comprando o ingresso, você pode também comprar o ingresso através do Web Store. Aquela coisa toda que é a gente que já faz. A gente vai ter o que? Um avistamento fantasmagórico do Merchado. Faz a sua estreia global. Depois de aparecer nos três países, fará sua estreia global no Pokémon GO no primeiro dia da GoFest Global. Treinadores e treinadoras com ingressos poderão participar, realizar a pesquisa especial. Ou seja, vai ter que pagar para você conseguir. Mas você poderá encontrar só o Marshall uma vez. Se você encontrar ele nas outras vezes, em outros locais fisicamente, você só pode encontrar ele uma vez. Não importa quantas histórias de pesquisa especial da GoFest adquiram em Klunkoom, você só poderá obter uma vez o Merchado. Então é sábado, domingo, bônus e recursos exclusivos para o pessoal que estiver pagando. Então vamos aqui para a parte dos habitats. São quatro habitats como de costume. A gente pode perceber que tem alguns Pokémon aqui que são diferentes. Bom, a gente tem aqui o Pikachu utilizando a Coroa do Sol, que acho que é o mais diferente aqui no habitat de Prado da Alvorada. Tem muitos Pokémon que podem aparecer. Inkey, é interessante também, que é um Pokémon Shiny raro. Dia Brilhante, que é o tipo de segundo, o tipo de habitat. A gente tem esses Pokémon. Jangu, está aparecendo o Shiny aqui. Interessante que tem outras partes da página que não está aparecendo o Shiny. Então é legal que está confirmando que está aparecendo o Shiny assim aqui também. O que é muito bacana. Quem sabe a gente tenha um dia da comunidade dele. Vamos ver, né? E a gente também tem o habitat Crepúsculo Arrepiante. Que a gente tem o quê? O Pikachu utilizando a Coroa da Lua. Então você vê o habitat do Sol, né? Que a gente tem o quê? O Pikachu não está aqui, mas a gente tem do Prado da Alvorada. O Prado da Alvorada, que tem aí o Solzinho, tem o Pikachu do Coroa do Sol. E do habitat do Crepúsculo Arrepiante, a gente tem o Pikachu da Lua, né? Da Parodinia da Lua. O que é interessante aí, para você poder fazer a captura dos dois, né? Está aí para você. E a gente tem o habitat Noite Sombria. Que aí tem um Pokémon mais, né? Relacionados à noite. Então tem a Maura, tem a Karbink. Tem outros Pokémon aí que vocês podem capturar. Esses são os Pokémon Selvagem. Que provavelmente vai ser aí, dependendo da hora, vai aparecer para você capturar, tá? Você pode fazer essa experiência fazendo upgrade pagando aí. Para você ter bônus exclusivos, etc. Há também que você vai ter um item de avatar da camiseta do GoFest. Que vai ser meramente digital, né, galera? Você não vai ter a sua camiseta parada. Além de você fazer mais uma Insígnia. E também a camiseta chegará próximo do meu vídeo ao GoFest. A camiseta, no caso, caso você comprar a camiseta mesmo. Você vai poder comprar, caso você queira. Aí tem que ver com a Niantic, como que ela vai fazer isso, tá? Domingo. A gente vai ter o quê? Encontros na natureza. Todos os Pokémons que aparecem na natureza no primeiro dia, apareceram no segundo dia. E não haverá rotação. Então é uma coisa de prática, que já aconteceu nos outros anos. Então você pode encontrar todos de uma vez. Quais são os bônus? Bom, os bônus para todos os treinadores vão ser o quê? Uma hora de Mola de Atrair. Então o Luri vai durar uma hora. Pesquisa temática referente a diferentes habitats. Encontros surpresas no Snapchat. Nada diferente. A gente também tem aqui a parte da camiseta que você pode comprar. Mas ainda é um mistério, você não sabe o que vai ser. Tá bom? Então, para os titulares de ingresso, o que você vai poder encontrar? A pesquisa especial por My Shadow. Vai ter o Arena de Desafio Global. E aquela coisa de você ter todo mundo participando junto. E aí conseguir um bônus global para conseguir aí nas horas restantes. Coisa que a gente já tem normalmente. Se você tiver o incenso, você vai encontrar a letra A, D, G, H, Y, Y, N, T, I, I. Aí tem aqui o Y, né? E também o Maractus. Já no Habitat de Dia Brilhante, também a mesma coisa. Só que aparece o Corsola como o Regional. Crepúsculo Arrepiante aparece Rock Roof. E Habitat da Noite Sombria aparece Vulabe. São esses aí. Infelizmente não está aparecendo aí o ponto de interrogação. Que é um bem interessante de encontrar todos os usos ou não. Você pode encontrar Shine. Com o Anticket você vai ter maior chance de encontrar Shine. Seis trocas especiais. Você vai poder pegar a sua coletora de Elite. Para você fazer desafios da coleção. Até nove passos gratuitos de Raid. Girando fotodiscos. E ovos especiais nos ovos de set. Beleza? Vai ter mais coisa que vai ter anunciado com certeza. Em criação de Raids, lendários, etc. Coisas que vão ser com certeza anunciadas mais em breve. Mas é por isso, tá? O valor do ingresso está a 15 dólares. Ele não está questão de falar no valor em reais. Mas em breve a gente já vai ver dentro do jogo quanto vai ser custado isso. Você pode aí comprar o ingresso com intercedência. Para você receber mais recompensas. Estão incentivando para você comprar rápido. Para você ganhar mais alguma coisa, tá? Você pode comprar em duas maneiras. Tanto dentro do jogo. Que já está disponível. Então vamos ver se consigo já abrir aqui. Já está disponível dentro do jogo. E também você pode encontrar pela web. São as duas coisas que você pode fazer. Então deixa eu ver se já aparece aqui para mim. Vou até reiniciar aqui o meu Pokémon Go. Vou ver se aparece para mim enquanto a gente grava esse vídeo, tá? E está mostrando como você faz para comprar o ingresso, etc. Aquela coisa de toda. Bom, essa parte global, tá? O que vai acontecer na parte aí se você estiver indo por algum dos lugares? Bom, vai ter alguma diferença dos Pokémon que você vai encontrar, tá? Aqui você pode perceber o quê? A gente tem o regional, que é a chavinha. Que é lá da Europa, se não me engano, é na França. Se eu não estiver enganado. E a gente tem aqui também o Lapras, tá? Além também se tem, por exemplo, sendo aqui o Weave, né? O Weave não está aparecendo no global com o negocinho na cabeça. Talvez é um erro da Niantic que esteja aparecendo para todo mundo no global também. Imagino que sim, tá bom? Aqui está a questão mostrando aí que você pode fazer a parte de... O que você pode fazer? Você pode fazer tanto a parte de manhã no parque, ou você pode fazer a parte da tarde no parque. Aí você pode alternar. A parte da manhã você vai no parque, a parte da tarde você vai na cidade. Então, tem esse esquema, tá bom? Então, aqui você pode encontrar na gameplay do evento. A gente vai ter a mesma coisa que a gente comentou, que é o Meet Feet e tudo mais. Mas aqui tem uns Pokémon diferentão que vão aparecer. Então, aqui que é interessante a gente comentar, porque, por exemplo, aqui, nesse daqui, ele vai aparecer o Lapras com a gravatinha. Que a coisa aqui é uma coisa diferente, né? Alguns Pokémon aqui, basicamente todos, vão ser diferentes dependendo da cidade que você estiver indo, né? Do país. Então, a gente tem aqui também Farfetch'd. Acho que é justo, já que ele está no Japão. Tem Farfetch'd, etc. Tem outros Pokémon aparecendo aqui também. Habitat Star Parade. A gente também tem outros Pokémon aparecendo. Tá vendo que o Jango aqui não está aparecendo com o Shine? Por isso que eu acho que é erro da Niantic. Ou, de repente, o Global que vai ser liberado, né? O Jango brilhante para todo mundo. Já também a gente tem aqui esse passarinho que é bacana, que ele é bem raro de aparecer também. E nos outros habitats, a gente também tem, mais uma vez, outros Pokémon aparecendo aqui. Esse aqui não achei nada de mais. Claro, você quer um Flablebé, que é laranja. Tem a opção de você capturar ele também. Beleza? Terceiro da coleção. Você também tem aí o Snapshot, coisa normal. Além de pesquisa de campo que você pode pegar também. E, como eu falei para vocês, tem experiência na cidade, que você pode pegar. E também os bônus, né? Aí tem bastante bônus. Bônus de metade da distância para os ovos. Lures vão durar pelo menos duas horas. Ovos de sete. Seis trocas especiais. Custo reduzido para você trocar. Nove passos adicionais para você fazer aí rodando o PokerStop. Duas vezes Candy. 1.5 Candy ao você rachar ovos. 1.5 Stardust ao você rachar ovos também. E aí você pode escolher aí a sua aventura que eu falei para vocês, de manhã ou de tarde, dependendo de onde você quiser. Então, como é muita coisa parecida, eu só quero mostrar para vocês a diferença do que vai ter acontecendo aqui, dependendo de onde você for. Se você for na Espanha, na Espanha também vai ter alguma diferença. Também os pokémons que aparecem aqui são diferentes. Então, a gente tem o Rain Dragon aqui e tudo mais. Então, tem uma diferenciazinha, não é tão igual. São 27 euros, beleza? Então, a gente vai com aqui a jogabilidade do evento. E a gente vai mostrar aqui que basicamente é a mesma coisa, mas os pokémons que aparecem são diferentes. Então, a gente tem o Vultorby de Rissui. E tem outros pokémons que a gente pode verificar que são um pouco diferentes. Até aqui deu lá para estar aparecendo de novo com cachecol. Que ele está falando que é cachecol, mas também é uma gravata. E a gente tem aqui o passarinho que é diferente. Aqui é o vermelhinho. O outro era de outra cor. E a gente tem basicamente aqui também o de Ula. Também está aparecendo aqui. Então, dependendo do habitat, vai aparecer algum pokémon diferente. E a mesma coisa que a gente tinha falado antes, só que com um pokémon diferente aparecendo. O resto é tudo igual, bônus igual, etc, etc, etc. Vamos mostrar o último que é o de Nova York. Nova York é na cidade que já foi do ano passado. Eles estão fazendo mais uma vez em Nova York. Talvez eles gostaram bastante do feedback de Nova York. Então, a gente vai falar também sobre aqui. A gente tem aqui o Metagross, que é outro pokémon diferente. Flabléblé, que é o laranjinha que está aparecendo aqui atrás de mim. Então, tem esses pokémons que estão diferentes aqui. E mais uma vez tem o One-O. Ah, aqui, One-O, spoiler. One-O, finalmente. One-O, ponto de interrogação está escondidinho aqui. Esse aí eu não tenho, hein? Gostaria muito de capturar para completar. Então, a gente também tem a chavinha aqui. Então, tem aí realmente, de fato, coisas que vão ser interessantes. Principalmente com esse erro. Esse aqui eu gostei bastante, tá? Uma surpresa que eu não tinha percebido. Bom, a gente tem a mesma coisa, tá? Então, vai ser assim, parte da manhã e parte da tarde. Você vai ser três dias. Dia 5, dia 6 e dia 7. E quais vão ser os pokémons que vão aparecer? Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos pokémons, dependendo do habitat. Vai ter a diferença. Então, aqui a gente está vendo que não tem outros que estavam aparecendo nos outros eventos. Lembrando que o Jango aqui não está shiny. Então, pode ser que no evento global é aí que ele vai ser liberado. A gente tem também no habitat, segundo número 2, que tem aqui o Ranguru, que é o diferentão também. Tem o Flábia Belaranja, que a gente tinha visto ali em cima. A gente também tem aqui o Amaura, né? Então, tem aqui, basicamente, um pokémon diferente, dependendo de onde você estiver. Em todos os habitats, acho que eu esqueci de clicar em todos os habitats, vão ter aí o unknown A, D, G, H, I, N, T, Y e o, finalmente, ele, o ponto de interrogação com o shiny. Então, como que eu vacilei e não vi, vamos ver rapidamente aqui nos outros, por exemplo, aqui no de Espanha. Todos os habitats, basicamente, são todos eles aqui, são os mesmos. Vai ter bastante unknown para você capturar shiny também, beleza? É muita informação, eu não sei, então se você quiser pode assistir o vídeo de novo, para você garantir aí todas as informações. Mas a gente vai trazer mais e mais informações quando estiver mais perto dos eventos, para você ficar ligado aí. O global vai ser interessante, mas às vezes a gente não sabe o que vai ser, então fique ligado em breve aqui no canal, fechou? Não se esqueça de me seguir aqui no Júlio Almada F, para você ter mais contato comigo, é o perfil pessoal. Você pode também me seguir no canal Olho do Tigre, canal de vlog e também o canal Tiger High Tech. Um grande abraço a você, até o próximo vídeo, valeu, fui!